Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o irmão Luiz Leal. Hoje eu estou feliz porque eu quero ler a Bíblia com os irmãos e com as pessoas que iam de ouvir essas palavras. Porque estou com a minha vista boa e posso ler as escrituras mais hoje. Hoje, saudação a todos e uma boa tarde com Jesus Cristo no coração. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em nossa vida. Quero ler a palavra de Deus. A palavra de Deus no livro do apóstolo São Pedro, cartas do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Os falsos mestres. Falsos mestres. Alguém pode dizer, mas para que necessidade de falsos mestres, irmãos? A Bíblia é rica em aviso para que ninguém se engane. Jesus disse a cautelar a vós que ninguém se engane, porque muitos virão em meu nome. Dizendo, eu sou Cristo. Eu sou um giro. Muitos virão no meu nome. Porque se viesse falando em outra coisa, sem o nome, não haveria engano. Porque daí você e eu nunca poderiam ficar ali ouvindo o engano e a mentira. Então vem no nome. Mas nego a palavra de Deus. Negar a palavra de Deus. Nós estamos negando a nossa vida. Negando a nossa salvação. E tudo. Então, São Pedro, no capítulo 2, primeiro, segundo a Pedro 2, está escrito o seguinte. Também houve entre vós, ou aliás, também entre o povo, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição ou perdição. Muitos seguirão as suas dissilusão. Pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E aí, aí está o assunto, onde as pessoas blasfemam das escrituras da palavra. Porque eles ouvem os falsos mestres. Na política deste mundo, existe tanta injustiça que eles fazem. Que nós não devemos nem estar muito olhando mais para isso. Que dói de ver as injustiças na política do mundo. Porque existe uma desobediência da lei maior do país. É a Constituição, o que está escrito ali. Então, desobedecem aquela Constituição. Eles se transformam em uns falsos e dizendo que é verdade. Agora, dentro do assunto religioso, da palavra, do assunto nosso hoje. Se você, se nós, damos ouvido a esse tipo de coisa, a esse tipo de pregação, nós vamos seguir aquele homem que está mentindo para nós. Então, por isso, São Pedro diz aqui, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O caminho da verdade não é a minha igreja, não é a igreja pulana, não é o citrano. O caminho da verdade é a Bíblia. É Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Poxa. E a verdade é a vida e ninguém vê o pai, não sei por mim. Então, é blasfemado. E a culpa cairá de quem? Se os membros daquela situação, daquele trabalho, não examinam as escrituras. Fecham a porta e não querem que a pessoa entre e nem eles entram. Aí, blasfemam. Brasceme fica com medo. Brascemando o caminho da verdade. Por avareza farão de vós um negócio com palavras fingidas. O que adianta isso aqui, o seu infligido? Deus tire de nós isso. Palavras fingidas sobre os quais já de largo tempo não serás tardia a sentença. A sua petição não domitar. Veja bem aí. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram. Amém. Que coisa tremenda isso aqui. É ler a Bíblia. Deus não poupou aos anjos que pecaram. Mas, havendo-se lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. Ficando reservados para o juízo. Está vendo aí? Os anjos, os próprios anjos, Deus não perdoou porque eles caíram. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregueiro da justiça, com os quais sete pessoas apenas. sete. Deus protegeu aquele homem para pregar essa verdade. Sete pessoas trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. condenou a subversão e as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-se à cinza, pondo-se para exemplo dos que vencem, dos que vivessem e impiedade, o impiamento. Deus queimou. Gomorra, Sodoma, é os dias de Noé, Jesus disse dias de Noé e de Sodoma. Engano, cuidado, é, Deus é Deus, mas livrou o Ló enfaldado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, havendo Ló, diz a Bíblia que ele era justo, habitava entre eles, afligia todos os dias sua alma, justa, pelo que via e ouvia sobre suas obras injustas. se o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e conservar os ímpios para o dia do juízo para serem castigados. Olha, Pedro está falando aqui das pessoas que conhecem as Escrituras. ele está falando de pessoas que conhecem a palavra. mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de indícia e desprezam a dominação. não denominação, não denominação, expressa a dominação. Atrevidos, obstinados, não aceitam e não recebem, aliás, não receiam o braço em mar das autoridades, enquanto que o anjo, sendo maior em força e poder não pronunciou contra eles juízo braçom diante do Senhor. Mais o versículo doce. Mas estes como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos mortos brasfemando do que não entendem perecerão na sua produção. Brasfemo do que não sabem perecerão recebendo o galardão da injustiça. Aí, ó, porque tais homens têm prazer nos deleitos contidianos. O que significa isso? Vêm com palavras com humildezinho, vestido de ovelha, mas por dentro de lobos, porque têm a vida cotidiana, têm aqueles que pregam o vírus, com isso aqui, a Bíblia, por causa da vida cotidiana. É o que está escrito aqui, receberão, recebendo o galardão da injustiça, pois que os tais homens têm prazer nos deleitos contidianos. Nóduas são eles imáculas, deleitando-se nos seus enganos quando se banqueteiam com o rosto. vamos festar, vamos fazer um trabalho aí, vamos fazer um trabalho. Ninguém é contra isso, mas se eles não têm a verdade, ele está te enganando, banqueteando-se convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, enganando-se as almas inconstantes, enganando-se as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na vareza, filhos da maldição, tendo os seus olhos cheios de adultério. Não é o que tenha acontecido? Vamos fazer isso daqui, porque a graça cobre tudo, né? É o que aconteceu dentro do nosso povo, diante desses 50 anos que nós estávamos ali. Ou você vai dizer que não? Por quê? Fazem o que quer, pegam para o povo muito bonito, santidade, mas dentro deles, daqueles, que eu estou dizendo aqueles, que são hipócritas, que negam esta verdade aqui, a Bíblia. isso é verdade. Os olhos cheios de adultérios, não cessando de pecar, engordando as suas almas, inconstante, tendo o coração exercitado na avareza e filhos da maldição, ou da maldade, da maldição, os quais deixando o caminho direito. Que caminho direito que nós temos que tá, meu irmão, minha irmã, meu povo, que me ouve. Caminho direito é Cristo, é a palavra, passou disso aí, é torto. Deixaram o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balarão, é, profeta de Deus também. Qual foi o caminho de Balarão? Filho de Bior, que amou o primo da injustiça. Você é um profeta? Sou. Você é um Cristo? Sou. Sou pregador? Sou. As sinélias aqui, ó. Não, eu vou ter uma altura, mas tem altura coisa aí que eu não quero, porque eu quero ponhar outra coisa no meio. Não, você tem que ficar com a bíblia. Não erre o caminho. Não erre o caminho. Não entre no caminho de Balarão, que amou o prêmio da justiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento falando com voz humana e impediu a loucura do profeta. Se Deus usou um jumento para corrigir aquele profeta, Deus não usa entre nós homens também, porque são homens que vêm com falsidade, mas são homens que Deus usa também. Estes são fontes em água sem água, nuvens elevadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque erram no seu caminho. aqui diz ainda no versículo 21, porque melhor lhe for não conhecesse, está vendo que está falando de um crente, de pessoa que está no espulco pregando, é ou não é? Está aqui, porque é melhor que não conhecesse o caminho da justiça, do que conhecendo desejar-se o santo mandamento que foi dado. Agora se disse em Asher que diz eu, vocês que estão saindo da mensagem, para isso. Por que que tem os olhos cheios de adultério no versículo 14, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar e ninguém pode mexer. é verdade ou não é? Não mexe comigo, não. Eu fui um homem abençoadíssimo. Para com isso, gente. Para com isso. Tem que ficar com o que está escrito. Aleluia. É melhor que não fosse conhecido nada, então. Eu, como Luiz Leal, conheço essa verdade, estou até agora lutando, sou um sofredor, tenho falhas, mas tenho Jesus Cristo me salvando, purificando meu coração. Não nego a palavra. Não nego essa palavra. É melhor que não conhecesse o caminho da verdade, irmão, e que conhecesse e depois não crer essa palavra. glória a Deus. Deste modo, vem aquele provérbio, verdadeiro provérbio, que diz, o cão cortou seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadeu dilema. Com quem que São Pedro está falando? Com falsos mestres. Veja aí, segundo a Pedro, capítulo 2, falsos mestres. Este é o título. Este é o título. vamos para São Judas. São Judas só tem um capítulo. Ele diz, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessário, por necessidade, escrever-vos, deslutar-vos, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3, porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em discussão a graça de Deus e negam a Deus o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. É a mesma coisa. Mas o apóstolo diz aqui no capítulo 1, versículo 5, mas quero vos lembrar-vos como quem já uma vez soube isto que havendo o Senhor salve um povo este para nós, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois aqueles que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu propósito, os seus principais, mesmo que está escrito lá em Pedro, mas deixando a sua própria habitação, reservou a escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Sodoma e Gomorra fala de novo no versículo 7, as cidades circos vizinhas que havendo-se corrompido como aqueles ídia pois outra carne foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. São Judas está aqui falando duro, duro com nós, com o povo falso, com o povo falso, contra os ímpios e os falsos mestres. Está aqui, a mesma coisa em São Pedro capítulo 2. Veja aí. Aleluia. Deus está avisando. Estes, porém, versículo 10, Judas 10, estes, porém, dizem mal do que não sabe. Abre a boca contra a pessoa. Coitado! Saiu daqui, foi para o inferno. Deus teme misericórdia. Esses, porém, dizem mal do que não sabe, naquilo, naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, irracionais. Se corrompem. Ai deles, ai deles, ai de nós, ai de mim, se não pregaste a verdade e não vivesse aqui, eu sou um falso também. Ai deles, versículo 11, porque entraram pelo caminho de Caim. Caim matou seu irmão por quê? Inveja. Para matar o outro, não precisa eu faquear, dar tiro, dar boboada, acabar com palavras sujas, com blasfêmias, com mentira. entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Está aqui de novo. Qual é o prêmio de Balaão hoje do perigo espiritual? É homens interesseiros negam a escritura e dizem que estão cerdas. negam as escrituras. Caminho de Balaão pereceram na contradição de Coréia. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade banquetando-se convosco, quer dizer, estar junto, comendo, bebendo e mentindo, apacentando-se assim mesmo, sem temor nenhum do mundo que fala. Não veja, não escute essa Bíblia. Essa Bíblia ali, olha, tem que ter o fulano junto. Aleluia! Olha aqui o que está escrito. Apacentando-se a si mesmo, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelo vento de um para a outra parte, são como árvores, murchas, murchas, insultíferas, não tem fruto de Deus, duas vezes mortas, desengarradas, desengarradas, ondas impetuosas do mar que expulam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, são estrelas, sim, errantes, 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 para os quais está eternamente reservadas reservadas à negridão das trevas. Duro, mas é a verdade. Temos que ouvir a palavra de Deus por homens que digam a verdade de Gênesis e Apocalipse. É! aqui no Reciclo 17 tem um conselho para você e para mim, mas vós, amados, se você é amado, se lembra disso, vós, amados, lembrai-vos das palavras que vós foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vós dizia que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais. Não tem o Espírito. Divisão! Se tudo aquilo que nós fomos ensinados nesse tempo estivesse genuinamente na Bíblia, na palavra, certinho, teríamos luta toda a vida temos lutas, problemas, a igreja de Coríntio tinha problemas. Mas Paulo disse, por que não tiraram do meio de vós essa pessoa que faz tal coisa? Aquele moço que vivia, aquela mulher do seu cadastro, viva? Coríntios 5, Paulo disse, você tinha que ter tirado as pessoas do moço mesmo, para que o corpo fosse abatido, sofresse a consequência, mas o Espírito podia cessá-lo. que nós estamos vendo e vindo por isso. Nós estamos indo para Deus e sua palavra. não existe meio de se livrar da falsidade a não ser com a Bíblia. A Bíblia sagrada tem tudo que nós precisamos. Tem tudo. Não vamos ser enganados. Não vamos ser enganados. Porque as pessoas quando verem como a palavra chega para salvar das doutrinas erradas, das coisas erradas, eles rejeitam a verdade. Rejeitam. Não, não, isso aqui não combina com a minha religião, com os ensinamentos. E os outros ficam agarrados naquele homem, um homem falso, bem entendido. Homem falso. Pode pregar muita verdade, mas se ele não prega isto aqui, não vive isto aqui, se desvia desta Bíblia, ele não tem condição de ser levado o povo para o reino dos céus. Para cima, deixa os membros falarem bobagem, está no Brasil inteiro isso aí. Ah, mas isso aqui é um perigo, um perigo, mas as pessoas estão lá na frente, muitos, muitos serão enganados, porque muitos me dirão naquele dia, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou ungido, eu sou Cristo, mas Jesus disse, não creiais, se ele está aqui, eu estou ali, porque virá muita falsidade, e enganarão a muitos. Então, vamos ficar com o que diz a Bíblia. Vamos, você que não está firme, não se for batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, fique com a Bíblia, porque muita verdade foi ensinada para nós nesse tempo, mas muita inverdade praticada, que quando Deus mostra a realidade, eles se iram para um advogado. Eu vi Cedinho, irmão, falando, uma cidade muito longe, quando viu aquilo com esse advogado causando sendo uma pessoa para defender, defender pecado, que é isso, gente? O advogado nosso é cristal, é cristal, se alguém pecar, temos um advogado. Quem é, irmão Luiz? Se eu não tenho dinheiro para trazer ele aqui, para me ajudar, como é que eu faço? Sem dinheiro ele sem preço, Jesus disse que ele é o nosso advogado. São João diz isso. Se alguém pecar, temos um advogado. Jesus Cristo que é o nosso advogado. Não negue a palavra, não. Ah, mas nosso povo é um povo abençoado. Tudo bem. Oh, que lindo meuzinho o povo começa bem, mas termina. na carne. Mas não é o que começa, é aquele que chega no fim. E esta palavra é que nós acreditamos na ela. Então, você que ouve, fique sabendo. Examine São Pedro capítulo 2. Examine o que eu falei sobre São Judas. Examine o que Jesus disse. cautelaio-os. Ninguém vos engano. Porque muitos, muitos viram em meu nome. Em meu nome, veja aí o engano. Você já viu alguém vindo em você processar essa roda em nome de Satanás? Em nome de Satanás. A minha igreja é de Satanás. Não. Eles vêm em nome de Jesus. E muita gente rejeita sua verdade. Mas se você ler a Bíblia, deixe de ouvir conselho de homem ímpio, que tem interesse nas pessoas. O cotidiano, como disse aqui São Pedro, interesse naquele que é teu. para com isso. Mas ouça a verdade. E a verdade se encontra em Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Não tem outro. Senhor, abençoe os corações das pessoas que por ventura me usam. porque aqueles que ouvem a verdade e crê nessa verdade, serão só. Tem outros que nunca ouviram a verdade porque estão ouvindo conselho de mestres falsos. Mas ouça o conselho da palavra, ouça o conselho apostólico e você verá a glória de Deus. não tenham medo de ninguém. Faia o que quiser. Estou livre para pregar essa verdade e dizer para vocês vamos se arrepender porque é o único meio. Arrependei-vos enquanto é tempo para que sejam apagados os nossos pecados, os teus pecados. e errem o tempo do refrigério pela presença de Deus. Cure aquela irmã, aquela criança. Tem misericórdia do meu pismet, das minhas parentes que estão hospitalizados ali. Senhor Jesus, fala e abençoe essas pessoas. seja abençoado. Seja abençoado. Nesta hora, Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Nós mudamos, o homem mente, mas Deus não mente, confia na palavra e deixa de abrir a boca e falar o que não convém para os outros. porque fale a verdade. Se você não crê nesta verdade, fique quieto. Fale a verdade porque a verdade se encontra em Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que cura, que salva e liberta. Guarda-nos, Senhor, nesta tarde, no sangue precioso de Jesus Cristo. Me ajuda a ser humilde, humanos e humilde de coração. Dá este coração para cada um, ouvindo a verdade e amando a vontade. Sofrendo pela verdade, bem-aventurados que sofrem perseguição, disse Jesus, por causa do meu nome, por causa do meu nome, alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus, porque desta forma eles a perseguiram os profetas, mataram os apóstolos, a perseguiram os profetas, mas mata o corpo, mas não mata a alma, mas aquele que é perseguido pelo amor desta palavra, receberá uma coroa na eternidade. Que Deus nos dê a sua misericórdia, a sua benção. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Que Deus ajude a cada um. Saudação àqueles que me ouvem. Amém. Amém.